A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que as pessoas também possam tomar essa iniciativa e nós, de nossa parte, nós estamos prontificados também a dar sequência a esse tipo de trabalho. Então, é só agradecendo aí, e quem quiser o nosso trabalho é só procurar nós também, né? Mais uma vez, agradecer esse apoio. Obrigado. Também quero agradecer a participação da Negra aqui na nossa região. Eu queria que vocês tivessem as suas conclusões finais e dar seu abraço para todos os seus objetivos. Como sempre, é só agradecer esse momento especial que está acontecendo na minha vida. E um abraço a todos. Quero agradecer a todos vocês e não votem.